Só a liberdade, magistrúcia, brigou no céu da pátria nesse instante Se o peor é de essa maldade, conseguimos conquistar um braço forte Liga o seu, a liberdade, desafia o nosso rei da própria morte O Padre e a Mãe, a glória, a solução, que quase um som imenso maravilhido Que a bola de esperança me agradece Sem teu famoso, seu visório ímpio, a imagem do prozeiro respondece De médio vem a própria natureza, resverde só de glória do paloço E o teu frio nos fez a grandeza, terra morada Em todas as minhas cumpras, irmão da tremada Dos filhos desses sonhos, irmão, gentil, a tremada, Brasil